Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igualizada nesse vídeo, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, já quero mostrar pra vocês essa imagem aqui, né, que foi vazada, vou dizer assim, lá na loja do Playstation. Bom, eu não sei se isso foi de propósito, né, mas todo mundo sabe que Epic Games adora, né, digamos que vazar coisas de propósito, mas o que interessa é que essa imagem mostre pra gente, então, as duas skins do Exterminador do Futuro, que vão ser lançadas na loja muito em breve. Tipo assim, hoje mesmo, a Epic Games já tinha colocado nas redes sociais um outro áudio do Jones e comentando a respeito dessas skins, que eu vou colocar agora para vocês escutarem. Conferem só. Log da realidade 991. Quando se precisa lidar com 1.0 nos bastidores e no campo de batalha, é difícil achar alguém que entenda a sua situação. Mas nessa última parada, encontrei alguém que entende. Destruição global iminente, viagens no tempo, paradoxos. Ah, isso mesmo. Ela vai se sentir em casa. Então, logo depois que esse áudio, né, foi publicado, a galera já imaginava, né, que as skins do Exterminador do Futuro, então, iriam ser lançadas, e na descrição, né, Epic Games tinha escrito exatamente o seguinte. Transmissão recebida, log da realidade 991. Descrição dos alvos. Uma máquina implacável e uma protetora do futuro. Então, na descrição, eles já comentaram, então, né, sobre as duas skins da máquina e também da Sarah Connor, e logo depois, então, né, essa imagem apareceu na loja do Playstation, confirmando, então, né, de fato, que essas duas skins da Sarah Connor e do T-800, né, que é o robô, então, o Exterminador, vão ser lançadas na loja muito em breve. Por enquanto, não sabemos a data, aí, do lançamento das skins, mas como o áudio, né, foi publicado hoje pela Epic Games, e essa imagem já foi vazada, e eu acredito que elas vão ser lançadas, sim, muito em breve mesmo, quem sabe, ainda hoje à noite. Mas, por enquanto, claro, nada confirmado, mesmo assim, né, se você gosta muito de ser o Exterminador do Futuro e gostou dessas duas skins, já vai preparando os V-Bucks na conta. Só que uma parada importante, não sabemos se elas vão ser vendidas num pacote, né, custando um preço mais alto em V-Bucks, ou se vai ser por dinheiro real, ou se vai ser vendido separadamente, não sabemos o preço das skins, mas, né, quero deixar avisado que essas skins podem aparecer na loja a qualquer momento, então, tá aí, né, eu, sinceramente, ia preferir se tivesse uma skin do Arnold Schwarzenegger misturado com o robô, tá ligado, com o Exterminador, mas, enfim, né, vai ter skin do próprio robô e também da Sarah Connor, quem é fã do filme, né, com certeza, dos filmes, no caso, gostou bastante dessa novidade. Mudando agora de assunto, eu quero falar sobre uma teoria que tem um pessoal comentando a respeito da possível morte do agente Jonesy, exatamente. Tipo assim, né, ontem foi lançado, então, um Predador, e ele também é um chefe que a gente pode encontrar no mapa na Fortaleza Furtiva, ou seja, um personagem para a gente desbloquear nas coleções também. E na descrição do personagem diz o seguinte, Predador, o demônio que coleciona troféus humanos. Em toda a galáxia, poucas espécies são mais temidas que os Yautia, acho que é assim que se fala, guerreiros assustadores que caçam por honra e esporte. E esse foi atrás do Jones por uma fenda e está ansioso para descobrir todas as novas presas que a ilha tem a oferecer. Então, tipo assim, aparentemente o Jonesy não chegou lá, né, perto do Predador e convidou ele aí, né, pra ir na fenda e tudo mais. Na verdade, o Predador, né, que foi atrás do agente Jonesy e entrou, então, por uma fenda e acabou chegando aí no mapa do jogo, né. Então, tem um pessoal comentando que o Predador já matou, né, ou vai matar muito em breve o agente Jonesy. Mas, né, por enquanto não tem nenhuma evidência, né, concreta que o agente Jonesy, ele, né, foi vítima aí do Predador e tudo mais. E eu acredito, né, que isso não vai acontecer, seja apenas um detalhe que eles colocaram na descrição para enfatizar, né, que o Predador é um personagem, né, que gosta muito mesmo aí de caçar. E lembrando em conta, né, que o agente Jonesy é o principal personagem dessa temporada. Claro que é o final dessa temporada 5. Ele vai atrás de muitos outros caçadores para entrar na história dessa temporada. Os outros dois caçadores, acabei de comentar com vocês, né, o robô do Estranulador do Futuro e também a Sarah Connor. Então, eu não acho, né, que o agente Jonesy, ele tenha morrido ou vai morrer para o Predador. Mesmo assim, achei um detalhe interessante para ser comentado aqui no vídeo. Afinal, tem algumas pessoas falando sobre essa teoria. E uma coisa que tem uma galera me perguntando é sobre as skins de futebol da Copa do Mundo. Se o pessoal que tem as skins na conta vai poder, né, ganhar um reembolso gratuito. Ou quem sabe, né, ganhar novos estilos por conta das skins de futebol, né, novas que foram anunciadas nessa semana. E vão ser lançadas sábado à noite aí na loja do jogo. E tipo assim, eu não sei porque a galera tá perguntando isso. Eu já vi gente, né, postando no Reddit reclamando, né, que merece um cupom de reembolso de graça para as skins da Copa do Mundo só porque novas skins de futebol vão ser lançadas. E na minha opinião, isso não faz o menor sentido. Eu sempre comento no canal, né, quando alguma skin polêmica é lançada. E a galera, né, geralmente merece receber reembolso, né, quando a Epic Games faz alguma mudança, skin e tudo mais. Ou também, né, quando eles lançam novas skins que poderão ser estilos para skins já existentes. Mas essa aqui eu realmente não vejo motivo da comunidade reclamar. Só porque tem uma skin de futebol na conta e outras skins vão ser lançadas pedir reembolso ou pedir um novo estilo, né, o que não faz o menor sentido. Porque vale lembrar, né, que as skins da Copa do Mundo foram lançadas há dois anos atrás quase. Já faz um bom tempo. Então eu realmente, né, não vejo motivo de pedir reembolso só porque essas novas skins vão ser lançadas. E elas são de clubes, né. Lembrando que as skins da Copa do Mundo são de seleções. E essas aqui que vão ser lançadas vão ser de times, de clubes, aí, né, do mundo todo também. Mas é uma parada diferente. Ou seja, as skins da Copa do Mundo vão ser as únicas ainda que vão ter, né, uniforme de seleções. Então eu realmente não vejo, né, o porquê a galera está reclamando a respeito disso. Mas, enfim, achei um assunto importante para ser abordado aqui no vídeo. Se você tem a skin da Copa do Mundo na conta, não fique esperando que a Epic Games vai liberar um reembolso gratuito. Porque isso, né, muito provavelmente não vai acontecer. E aproveitando aqui o assunto de itens, olhem só. Esse pacote aqui, manos, foi vazado e pelo jeito vai ser lançado no dia 25 de janeiro. É um pacote, né, que tem relação aí com o Salve o Mundo. E esses pacotes do Salve o Mundo, quando você compra, além de você ganhar itens do Salve o Mundo, como, por exemplo, dois tickets, ainda que dá para ver na parte de cima da imagem, você também ganha a skin que você pode utilizar tanto no modo Salve o Mundo, como também no modo Battle Royale. Vai ter a skin, essa skin feminina, a sua mochila e também um livro de desafios que você consegue mil V-Bucks, como recompensa e, claro, os V-Bucks, você também pode utilizar aí na loja do Battle Royale, tá? Então, assim que esse pacote, né, for oficialmente lançado, claro, o preço dele, né, for anunciado, for vazado e vou atualizar vocês aqui no canal também. E um aviso importante também é que vale lembrar vocês que agora está acontecendo o outro campeonato, né, do Pelé, vou dizer assim, o Campeonato Revanche, que é a segunda chance da galera aqui no Servidor do Brasil conseguir as recompensas gratuitas na conta, no caso, as 10 skins de futebol. Até a colocação de número 100, né, hoje a galera consegue, então, as recompensas gratuitas. E o campeonato, né, começou às 7 horas da noite no Herar de Brasília, há pouco tempo atrás. E se você não participou do campeonato de hoje e também do campeonato de ontem, vale lembrar que as 10 skins de futebol, né, vão ser lançadas na loja no sábado, dia 23, cada uma vai custar 1.500 V-Bucks, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você achou da skin do Exterminador, aí do T-800 e também da Sarah Connor, que vão ser lançadas muito provavelmente, né, super em breve, levando em conta que eles já foram vazadas. Teve o áudio, né, anunciado pela Epic Games, talvez as skins apareçam na loja hoje à noite. Por enquanto, claro, nada 100% confirmado, mesmo assim, fique ligado na loja de itens do jogo. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito. E não se esqueça de mandar esse vídeo para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes do jogo. E o amigo seu, né, que gosta bastante do Salve o Mundo, para ele ficar esperto, né, que um pacote do Salve o Mundo vai ser lançado, pelo jeito, já no dia 25 desse mês. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!